Oh, meu camarada! Ed. Estava passando por problemas... Eu estava em probleminhas técnicos aqui. Acontece, acontece demais. É, não é? Terrível! Bom, tá aí. E aí, vamos conversar um pouquinho? Vamos bater papo? Bora lá, Ed. Vamos bater esse papo aí, cara. Guardado aí. Ah, legal. Tô tentando arrumar um ângulo aqui que eu fique confortável. Ainda dá para o pessoal ver um pouquinho da minha bagunça. Me fala aí o que é a 3D Lab, a empresa 3D Lab. O que vocês têm? O que vocês vendem? E sabendo que vende sonho lá? É isso mesmo? A gente vende o sonho em primeiro ainda. Vamos lá, Ed. A 3D Lab... É o jeito, né? A 3D Lab é uma indústria que trabalha com todas as soluções de impressão 3D. A gente está aí no mercado desde 2014. Então, a gente começou como fabricante de filamento. A gente fabrica os filamentos, que é o insumo da impressora 3FDM. E hoje também fabrica resina, que é o insumo da impressora 3D de resina. E a gente começou a entregar para o mundo essa solução. E aí, com o passar do tempo, a gente foi vendo que só filamento, só resina não era o suficiente. Então, a gente começou a o quê? A vender máquinas também. E a gente brinca lá que a gente não vende produtos. A gente vende o sonho. É o cara conseguir trazer da mente para a realidade. Então, assim, hoje a 3D Lab, ela consegue ajudar nesse meio termo, né? Da imaginação para o mundo real. Então, hoje a 3D trabalha com isso, né? Ajudando as pessoas a conseguirem produzir ideias de forma física no mundo aí. Essa é a 3D, de forma resumida. Pois é, eu mesmo era assim, né? Eu queria, né? Eu entrei nessa área de artes. Por causa disso, eu gostava de filmes, gostava de videogame, gostava dessas coisas. E adorava os personagens que eram criados para esse mundo, né? Para esse universo de games, cinema. E aí, o que eu queria? Eu queria fazer os meus personagens. Eu queria ter os meus personagens ali também comigo. E aí, eu entrei no mundo das artes. Falei assim, ah, como é que é feito isso? Pô, isso é desenhado, de ser modelado e tal. Aí, comecei, né? O mais engraçado é que quando a gente... Quando eu comecei, tudo que era feito antes, a gente desenhava o personagem e modelava ele em argila, né? A gente tinha argila para brincar, tipo, massinha para modelar. E aí, você tinha que modelar e passar por todo um processo até virar plástico, até ficar próprio para pintar, né? Aí, hoje em dia, né? Depois de um tempo, depois de um tempo, falaram comigo, Ah, agora você pode fazer esse modelo de argila no computador. Aí eu, Ah, legal. Posso fazer o modelo no computador, mas eu tenho uma ilustração aí. Até aí, eu não tenho o que é interessante para mim, que é ter o boneco físico na minha mão. Aí, me falaram assim, Não, agora temos impressoras 3D que vai pegar o que você desenhou aí na tela e colocar na sua mão. Aí, eu falei assim, Como? Eu confesso que eu gostei achar que isso ia até pegar, para ser sincero. Eu sou artista das antigas, né? Vamos falar assim, sou escultor velho, então a minha escola velha era desse ponto, que a gente tinha que fazer no barro e do barro transformar para pedra. Aí, de repente, a gente tem que fazer no computador e do computador transformar na pedra. Aí, chegou a tal das impressoras. Como é que é esse negócio, Iago? Qual que é a ideia? Por exemplo, a impressora FDM, que você falou, a impressora de filamento, né? Você consegue explicar bem rapidinho o que ela faz, como é que ela funciona? Bom, lá, hoje tem alguns tipos de impressora 3D no mercado, né? Os dois principais são as impressoras de resina, LSD, e as impressoras FDM. O que é uma impressora 3D FDM? Ela imprime com plástico, né? Aquele fio de plástico, ela vai depositando camadas com camadas. Ou seja, para você transformar o sólido, vamos imaginar aí uma bola. Ela vai fazer camada por camada. Isso é a impressora FDM, né? Que, traduzindo em português, não tão literal, mas é deposição de camadas sobre camadas, tá? Então, ela vai fazer a primeira, faz a segunda, faz a terceira, até você formar o sólido. E a impressora LCD, que é as impressoras de resina, normalmente as mais comuns aí no mercado, são impressoras que, em vez de fazer camada por camada, ela corta toda a camada de uma vez com o feixe de luz. Ou seja, na hora que bate a luz ali, ela faz uma camada inteira. Então, assim, são os dois tipos hoje que mais são comuns no mercado. E qual que são as diferenças entre uma e outra? A FDM, você encontra áreas de impressão maior, hoje com preços acessíveis, além de um custo-benefício mais barato, dependendo da marca. Já as impressoras de resina, você tem uma qualidade absurdamente maior do que a impressora FDM. Claro que uma pode chegar ali perto da outra, mas a gente costuma falar aqui, a melhor definição na impressora FDM é a pior da resina. Ou seja, quando você consegue chegar no melhor, não é uma FDM da vida, você está ali na pior definição da resina. Ou seja, a resina vai muito além daquela resolução. Ela é muito mais detalhista, sabe? Então, hoje são os dois modelos do mercado. FDM, que é a deposição de camadas, e LCD, que é um feixe de luz que faz a camada como um todo. No livro do ZBrush, eu podia até pegar ele para vocês verem. Os programas de modelagem de escultura digital, eles, na verdade, são mais ferramentas para você usar. As impressoras são para agilizar o processo. Igual eu comentei aqui agora, olha, vamos supor que eu demoraria, assim, três meses para fazer a caveirinha dele, ele usa uma massa com uma caveira espinhosa, cara agressivo. Então, vamos supor que eu levaria dois meses para fazer uma estátua dessa. Não? Aí, o cliente gostou, poxa, tem um público que gosta muito de board game, board game é muito legal, eu adoro board game também. Adoro miniatura de board game. E aí, ele fala assim, ah, eu queria uma miniatura desse Conan. Então, vou ter mais dois meses para poder fazer? Não. Aí, eu agilizo a produção e, tipo, com algum clique e um dia configurando ou menos, algumas horas configurando a impressora, eu tenho um modelo pequenininho, prontinho. Então, o que acontece é o seguinte, as impressoras ajudam muito nessa parte conceitual, nessa parte de desenvolver ali a primeira peça. Mas aí, você tem um trabalho de polimento, ainda você tem um trabalho de pintura. Agilizou e aumentou as opções e oportunidades. Eu falo assim, que hoje, com a impressora 3D e com a escultura digital, você tem mais áreas que você pode atuar. Você tem mais opções. Então, tem mais trabalho. É muito legal. Aumentou as opções de trabalho, entendeu? Eu já estou falando, eu estou precisando aumentar, aumentar, mesmo a minha família de impressoras aqui. Essa ideia de personagens pequenininhos, olha que legal isso aqui, Iago. Isso aqui é um projeto com o Pátio Savassi na linha de um jogo e cursos que vai ter no Pátio de personagens digitais. Olha que legal. Esse personagem, ele tem um nível de detalhes mecânicos que até há pouco tempo seria bem complicado de poder fazer no tradicional. aqui é uma versão em que ele está com o rosto exposto, mas ele tem um capacete, ele tem um visor aqui. E aqui eu tenho a opção de segunda cabeça. Isso foi muito legal de fazer também no digital e com impressoras. E o mais legal, por exemplo, eu usei a de resina, ela, quanto mais coisas você coloca na mesa dela, não importa o tempo. O tempo é o mesmo. Se eu demorei aqui cinco horas ou mais, um pouquinho mais, para fazer essa cabeça, esse personagem, eu acrescentar mais uma na mesa, não interfere no tempo. Então eu aumentei as chances, eu pude oferecer para o meu cliente ou as pessoas que um dia vão ter essa pecinha aí e tal, alunos do pátio, olha, ter opções para o personagem. E não acaba por aí não. Aí eu aproveitei que já estava fazendo o personagem nesse tamanho, esse personagem tem uns 20 centímetros e fiz uma versão board game dele também, uma versão RPG dele também, galera, olha que legal. Está vendo? Então eu trouxe muito mais opções usando a impressora 3D. Isso é incrível, galera, sinceramente, assim, isso aqui foi coisas que eu fiz em poucos dias. Em algumas horas eu consegui configurar para ter três tipos de produto diferentes. Está vendo? Boa, Ed. Boa, meu amigo. Boa, Ed. E é isso aí, galera. Vamos no mais é uma boa noite e vamos juntos, né, Ed? Vários projetos aí com a casa de quadrinhos. E agora a tendência é só crescer. Só crescer, cara. É isso aí. Bom, aí eu também vou dar um boa noite que daqui a pouco deve acabar nossa live e eles vão cortar a gente aqui na hora. Olha, abração a todos aí, entendeu? Boa noite, quero ver o pessoal me mandando perguntas depois aí, pode ficar à vontade, o Instagram está aí, a live, a casa de quadrinhos, estou aguardando, pessoal, tá bom? Tchau, tchau.